Música Tá reunindo o elenco já, o Joãozinho, Luísa, cadê o Thomas? Thomas, meu irmãozinho Tá metade já, tá voltando agora, calma que tá chegando Música Ai, vai tirando, em prova Eu quero é provar essa limousina Ai, gente Só ver, irmãozinho Gente, estamos indo E o único que não pode sair aqui é o Rangel Mas, tudo certo Hoje o dia que ele está aqui com nós Manda ver, gente Chega dentro de você É quem chegou Ai, gente, amo Deixa eu falar uma coisa pra vocês Vocês têm noção dessa websérie? Que é a coisa maior do Brasil Que já existiu na vida Eu assisti a primeira mão, filha Tô doida Tô doida Que animal Como é que é a hora? Apoio E aí Mas até esse jeito? Ai, tô feliz demais Acho que é só o primeiro bolo do dia assim Ok, volta Volta, volta Muito homenzinho 29 Eu vou... Faltavam só 10 segundos pra acabar o jogo. Não teve vitória, não teve virada e não teve viagem. Mas o que aconteceu depois das férias, eu vou deixar que vocês assistam sem a minha interferência. Faltavam só 10 segundos pra cá. Faltavam só 10 segundos pra cá. Faltavam só 10 segundos pra cá. Ele participou, cal regards 3 votos pra cá. Manda beijinho. Meu Deus do céu do céu. É o primeiro padre. Muito obrigada Responsável por muitas coisas A mãe também A mãe também Ai gente, muito obrigada A diretora da série É isso aí A mãe também Não gravamos o Stories Mas a equipe do Hanover Está produzindo um livro incrível Aqui, ó Está produzindo E vou postar aqui no Instagram Logo, logo Aqui uns dias Antes de lançar a série Então, gente Vamos poder ver mais de perto Tudo está produzindo aqui Porque está top Foi linda Mas já está me lindos Estou tudo impressionada Porque a galera amou Produção Lê o Rogel Rogel também não, né, mano? Triste Amor, tchau Ó a produção Ó a produção Ó a produção E aí? Está difícil para entrar? Ah O Geraldo está aqui Cadê o Muca? Alô, Muca? Muca não veio Caraca O cara para ligar para a Dailara Contar com o cara O cara ele dizia O cara ele dizia Fui animar ela O que eu disse? Porque ela foi muito feliz Gente, falou uma coisa comigo Que é um absurdo, entendeu? Mas eu contei no vídeo para vocês Você começou aí Não, mas foi um absurdo O que? Porque foi um absurdo Ó a Frozen Vim combinando com você, ó Ó, vem combinando Ó, 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 ó Vem combinando Viu? Porque a blusa, né? Estragou tudo Mas ei Que estilo musical é esse aqui Na limãozinha Na moral Ó, ó Passou desodorante De última hora Dá aí, Nara? Ó, me dá aí Vou usar Vou usar como perfume, mano Quero, aceito Ó, louco Ó, louco Cheguei, meu bem Cheguei Estou aqui No seu horário Que vai mostrar a série Eu quero beijar o primeiro episódio Que não sei quando que sai Mas Tô ansioso Ó, só o primeiro episódio Dia 30, lança, hein? Dia 30, lança, hein? Dia 30, lança, hein? É isso Ó, louco Primeiro episódio Cris Olha você aí Paizão, né? Ô, louco Até taxista virou Paisão, né? Tá falando de escola Já, já o Gael tá na escola É Tem que saber aproveitar É isso É isso Bem, é a nossa história É isso É isso É isso Primeiro episódio Que a gente não viu Só vi, eu acho E o Bruno Que escreveu Esse roteiro incrível Foram 15 dias Muito top No NR Espero Achei um ator de Hollywood Aqui Nossa, olha que feio Quem é esse ator, hein? Eu sei A professora da escola aqui Eu botei ordem Nessa rapaziada Série Em prova e em língua Foram gravados no NR Tulum Obrigado também Por nos receber Aqui nessa casa Intrigua de vocês, viu? Parabéns Olha como ele vem Meu Não Não Uma voltinha Uma voltinha Uma voltinha Produção vai bem Edu, Adriano Alô, Santo Gumbino Cheguei Queria falar muito não Mas Essa websérie Eu acho que vai dar bom demais Porque tá zica, mano É uma coxinha de pra caraca Tá uma parada muito Não sei nem explicar Tá lindo Confia Olha que amizade Não me esperaram Pra vender limousina Não me esperaram Ó Em prova Olha Vamos ver quem é Austraíra Ah Olha só Quem tá ali Muito bonito Muito bonito Sessão de fotos Aqui, ó Casalzinho 20 Filha Filha Se comporta, hein Filha 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 Tô incorporada, amor Claro Tô no papel, ué Tô no papel Filha Filha Olha o Cristo Gente, queria falar que foi demais hoje A pré-estreia A gente assistiu o primeiro episódio Tá Mano Sensacional, véi Superou todas as expectativas E mano Se o primeiro tá top, véi Imagina os próximos, véi Não percam Lança dia 30 de junho no canal da VTube, velho. Aproveita, eu tô indo pra casa já porque não vou ficar pra festa, porque estou doente, morto, morto, cheio de gripe, dor no corpo, febre e tudo. Então estejam orando por mim também. Obrigado, amo vocês. Thomas tá adorando a estreia. Tá curtindo pra caralho. Vai ser cortado da próxima websérie da VTube. Gente, eu não tô acreditando que a gente vai de limousine. Olha isso daqui, que luxo. Olha esse elenco. Gente, vocês estavam com saudade de mim? Conta a verdade. Não é nada. Não é nada. Gente, será que eu confio nesse tipo de amigo? Será que eu confio? O que vocês acham? Eu acho que é muito forte. Você vai, você vai. Gente, sentir a produção. Toma. Toma, amiga. Toma, toma, toma. Come. E aí? Tá difícil pra entrar? Gente, quanto tempo. Olha quem tá aqui. E aí? Tudo bem ainda? Ai, beijou minha mão. Gente, quem já até pensa que é fofo. Agora é o dia, né? Conta pra galera. Não. Vai sair no vídeo. Vai sair no vídeo. Gente, você ficou rindo. Sempre ficou rindo. Levou na zoeira. Mas eu gosto muito de você. Tá gravando um vlog pra ligar pra Dainara. Então eu tava com paralisia. Paralisia. Fui animar ela. Fui animar, porque ela foi assim. Gente, falou uma coisa comigo que é um absurdo, entendeu? Mas eu contei no vídeo pra vocês. Não, mas foi um absurdo. Por quê? Porque foi um absurdo. Como sempre. Olha só. Ah, isso não é o amor da minha vida toda ali, olha. rapazinha. A Dainara deixou o celular muscana e a gente roubou aqui, ó. Tá muscana aí, ó. Todo mundo no passinho, ó. Salve, Fátima Bernardo. Eita, vamos... O que é amigo, o que é amigo, o que é irmão? Ai, Glau, tá bom. Olha o que comer que tá gato, vai. Vamos rober a gente. Olha isso aqui, Brasil. Perfeito, eu te amo. Tá muito lindo. Que isso, gente. Se você puder, vai me frente e vai me assim. Ai, eu tô te amando. Amando. Vai, Brasil. Essa menina é muito linda. Agora pega a beleza dela, multiplica por mil. É a alma dela. Ela tem uma alma maravilhosa. Eu te amo. De verdade, eu te amo. Assista, os dois caralhos maravilhosos. Obrigada, que não teve viagem. Mas... Eita, o que é amigo, o que é amigo? Os dois caralhos maravilhosos. Não tem trabalho.